Temos que ganhar o primeiro, duas, três! A gente sabia que era um jogo de 180 minutos. Colocamos um ritmo forte, um ritmo intenso e está como eu disse, está tudo aberto. A gente tem total condições de chegar lá e ser classificado. A equipe foi muito bem. É na bola não ter entrado, mas a equipe está de parabéns pelo estádio deles e sair com a classificação. É isso que a gente quer. Ainda está aberto. Acho que a gente tem 90 minutos mais para conseguir essa classificação que a gente está merecendo e precisa. Mas esperemos, com a ajuda de Deus, poder alcançar o objetivo. A gente sabe que vai ter uma semana bem forte, né? Com a chegada do Cuca, vamos trabalhar forte durante a semana para que, se Deus quiser final de semana, a gente saiba que a classificação vai para a final. É um jogo que serviu para mostrar que a gente tem qualidade, que a gente pode jogar de volta igual para eles, independente se o nosso time é mais jovem. Vamos buscar a classificação lá. Acho que o time tem qualidade, sim. Trabalhar bem essa semana, descansar um pouco mais. Acho que a gente vem de um desgaste de alguns jogos seguidos. Então acho que essa semana, para a gente recuperar, vai ser muito importante. A torcida de São Paulo, num momento difícil, ela cobrou e também, na hora de incentivar, incentivou muito. Nós precisamos deles. E eles sabem disso. Tenho certeza que virá a classificação para eles, para nós, para nossa família, enfim. Está todo mundo junto nesse momento, porque é um momento de decisão. Tchau, tchau.